Preta da cor do pecado, é no certo eu estou errado Hipnotiza com seu rebolado o sonho de um favelado No no no, no no no, preta você tem o dom Jogamos pra cima que hoje vai ser lindo Faça mais que ele fez, seu amor Esse é um vídeo mais pesado da tribo que incendia, isso é batalha Isso é batalha Esse é um vídeo mais pesado da tribo que incendia, isso é batalha Isso é batalha Satisfação, aí, satisfação, certo? Mount 7 é maior de uma vez, aí Já vou começar no paquero nesses dois insetos Tá ligado eu faço mima ou bagulha que é concreto Sabe que rimando aqui eu sou esperto É os irmãos metralha contra os irmãos netos Só que rimando cê tem overdose Falou de inseto, é borboleta, rimando é metaborfose Aê, cê entendeu? Eu chego te matando Jota rima é mais perverto, sabe que eu tô te quebrando Ele fala de inseto, só que não é vagabundo, é marimbondo Tá prestes a morrer, é purimundo Cê tá entendendo? Cês não arrumam nada Porque cês são piada, a rima improvisada Cala a boca, é inseto, eu tô causando seu fim Então vai na igreja e louva Deus pra tentar ganhar de mim Assim não tá, cê tá fudindo, amigão Que hoje no fritale o apoio tá a milhão Nossa, ele é ligeiro, ele é fristaleiro Fala de louva Deus só porque se acha o dragão guerreiro E aê, como é que é? Eu só e o prêmio busca Se o assunto é inseto, cê é formiga ou sou linda? Cê tá ligado que rimando eu sou sagaz Porque é tipo Kung Fu Panda, acerta os seus pontos vitais Aê, cê não entendeu, eu sou mais eficaz Sabe que nesse boom beta é trap, o jota quer demais Fala a boca, MC de Facebook Quer tão Kung Fu Panda? Então já te matei, escatuche Cê tá entendendo? Pop do treito rush Porque cê é fraco e aqui, então só dá um look Eu entendi o teu papo aqui, que é de moleque É Fanda, mesmo assim cê não encaixa no beat trap Maluco, cê maldade não representa raiz Com essas rimas que cê faz, cê é um puta infeliz Eita danado, como começamos Cês tão elascados, cês tem que escolher uma dupla E façam barulho pra uma só, hein Pra ficar fácil de entender Porque as duas duplas se arrebentaram Preto e Basque Apolo e JP 1-0 Apolo e JP terminou, começa Cê quer falar mano, diga o Kung Fu Panda Cê tá ligado que eu falo o que aconteceu Porque lá mano, tem bem esse chifu Na minha frente você se fudeu Cê tá tirando comigo, meu mano Cê tá ligado que eu já chego matando Só não se esqueça que eu tô voando Mas a verboleta sempre começa rastejando Começa sempre rastejando, mano Cê sabe seu frio é entulho Cê quer ser borboleta, mas não bota cara Cê não sai de dentro do casulo Só que eu te quero pro meu mano Sabe seu verso que é uma porcaria Hoje você não ganha, cê é cê deitaria A folhinha tá lá na escadaria Não, tá na escadaria Seu verso pra mim é irrelevante Como seu verso é de camelô, Raul Seixas Metamorfose ambulante Aí maluco, cê tá fudido Tá ligado que eu sou eficaz Essa dupla é das rimas velhas Nascerão há 10 mil anos atrás Só que não é referente 10 mil anos atrás Caso há 10 mil anos luz A sua frente Essa que é a fita Você é o cara que eu não me iludo Ele quer ser um mestre chifu Só que só é um mestre chifrudo Cê maldade mano, cê é anos luz Já tá aqui rimando agora que vai te bater Só que o beat de trap Isso que diferencia a rapa dos caras matouê Aê, sabe que eu vou te bater Sabe que eu te mato aqui nesse round Já que você mano é anos luz Eu te mato só com meu full blackout Se eu full blackout Meu mano rimando comigo, você nunca ganha Quer falar até de Raul Seixas Só que com preto você é a que apanha Sabe que eu faço freestyle E na minha frente cara, você nunca se assanha Só já vem tipo Peter Park E eu sou Raul Seixas Faço rock das aranhas Cala a boca, não é rock das aronhas Demorando freestyle, é que consome Sabe que a polo te bate Porque eu que tô com o microfone Cê não entendeu mano Cê quer falar de chifrudo Mas cê nunca é sujeito homem Você é tão chifrudo Que sua cantora preferida é Alcione Demorou eu sou ileso né Chifrudo e fala assim O homem sem chifres é um homem defesa Ai seu cuzão Sem maldade é com certeza Se é Raul Seixas Pra botar dele Só um maluco beleza Os apolo E o bicho vai pegar Gira a mão pra cima De quem tu vai na casa Ai teve muito tempo pra descansar Viu mano Sem decoradas hein Tá ligado Os caras teve 5 minutos pra decorar Já esqueci o que os caras falou tio Vem a mão pra cima Sem maldade Vamo lá Da hora mesmo mano Aqui teve até um apagão Só que o apagão do apolo rimando É tipo a Alemanha e a seleção Cê deu apagão seu cuzão Cê tá ligado agora tá panguando Ele falou de Raul É tipo Raul E hoje eu sou espartano Cê não é espartano Cê não entendeu Não é Alemanha Você é comum Como seus papo é de mentiroso Aqui cê é um 7 a 1 Mano Cai se fudendo a batida Sabe por que? Deu um apagão Tá como papo É que ele era chifudo Dupla do cor sim Dupla do cor não Só que ele age na crocodilagem Cê tá ligado agora no spand Age na crocodilagem Verde pra Alemanha É o crocodilutante Tá entendendo? É o zagueiro Nessa fita agora eu sou verdadeiro Só que esse daqui é branquinho Tá pra Júlio César É só um fogueiro Sabe por que? Na verdade é Alemanha Eu sou o maior artilheiro da copa Cê não entendeu Mas que você perdeu Dá um close ali na sua derrota Aí maluco Tá fudido Sabe o que agora eu faço no thriller Na verdade é outro jogador Pede dica de sexo Pra Laura Miller Uxi que otário Só que esse cara agora ramelou Só que a chica de sexo dele Ele ainda fala que o amigo perguntou Eu vou falar uma fita agora Só que aqui não vai ter um respaldo Ele quer ser o close Eu sou o maior artilheiro das copas Eu prefiro o Ronaldo Ele não é o maior artilheiro amigão Close passou Você tá desatualizado Na moral no manual eu vou te bater Não tá ligado Que no momento agora eu faço improvisado Ele até fala dos cara Tá ligado mano que esse exame se eu mando para os céus Realmente é outro jogador da Alemanha Hoje você vai para o banco dos réus Você não anda se esse cara Falou que eu tô desatualizado Só que o Ronaldo joga mais do que o close Joga com o joelho quebrado Você tá ligado é seu arrombado Só que esse cara que toma veto Eu sou o Ronaldo jogando Você é o Ronaldo só pegando um travesso Não, não conta esse papo Pra você ganhar de mim já tá anso É o Ronaldo ligamento cruzado Cruzado hoje é só o seu pescoço Nada assim que você vai morrer Você não entendeu que agora se pode seu cuzão Só que hoje eu conto sua garganta Nas coisas vocais que bateu uma lesão Vamo lá, vamo lá Barulho para as rimas de bosque Apolo Apolo, próxima fase Palmas pro bosque aí, quebrada